BALDE SACANA SIMPLESMENTE DIFERENTE Mensagem para todos os incêndios para o mês de outubro de 2017. O horóscopo para outubro de 2017 mostra que, de acordo com as estrelas, este período vai ser muito estável. Depois dos meses anteriores, que não foram fáceis, você vai finalmente se sentir aliviado novamente. Desde o início de outubro, Mercúrio se situará em Libra. Isso significa algum incômodo quando tentamos explicar nossas opiniões. Durante este período, Vênus vai nos trazer bom gosto e cortesia especialmente para as pessoas que são próximas. Devido ao posicionamento de Vênus em Libra na segunda metade do ano, os relacionamentos serão o mais importante. Uma relação feliz e harmoniosa será a chave para sua felicidade. Contudo, poderá se sentir seguro e tornar decisões importantes. Uma nova estabilidade chegará às pessoas no mês de outubro. Esta pode ser usada especialmente no campo de desenvolvimento pessoal, mas também quando lidar com questões financeiras. Mais uma vez, você terá muito tempo para pensar em tudo e também na sua paz. Você ainda não admite que já é outono e por isso você estará de bom humor. As relações interpessoais podem evoluir em paz. Isso pode ser usado tanto na carreira e como na sua vida pessoal.